O Ministério da Saúde disponibilizou 781 mil reais para a realização de cirurgias eletivas em Londrina. Serão 1.300 procedimentos para a correção de cataratas, ginecologia e urologia. O Ministério da Saúde está adotando agora não mais multirão, que tinha prazo para início e término. O que ele está usando agora é ampliação de acesso. Por que ampliação de acesso? Vem esse recurso, esse recurso específico dessa portaria a gente tem até dezembro para usá-lo. Então a gente tem que fazer essas 1.300 cirurgias até dezembro e usar esse recurso até esse período. Depois disso são enviados para o Ministério da Saúde os relatórios de como foram feitas essas cirurgias, prestar conta para o Ministério e a partir disso fazer uma nova solicitação de novo aporte.